Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Julia, esse é o Tomada1 e sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o filme Midsommar, O Mal Não Espera Noite. Após um acontecimento no mínimo trágico, uma garota, Dani, o namorado dela, Christian, e um grupo de amigos dele viajam até um lugar distante na Suécia. Esse lugar seria palco de um estudo de alguns dos integrantes do grupo de amigos por conta dos costumes diferentes, mas talvez a cultura deles foi um pouco mais diferente do que eles esperavam. Então, gente, o diretor desse filme aqui é o Ari Aster. Ele é um cara relativamente novo em Hollywood. Ele estreou em Hollywood com o primeiro filme dele chamado Hereditário, e foi ano passado. E, assim como no Hereditário, o Midsommar também tem uma história simples, que já foi contada em outros filmes de terror, sabe? Mas ele tem uma criatividade, uma originalidade muito grande, e é isso que traz um diferencial para os filmes de terror, sabe? Por isso que é um filme, assim, muito interessante de assistir. Seja por conta da forma como a história é contada, seja por conta dos próprios personagens, e mesmo por conta de toda a beleza de fotografia e jogo de câmera que ele vai apresentando para a gente ao longo do irredo e da história. E aí, assim como no primeiro filme dele, o Hereditário, ele traz uma mulher forte como protagonista, que foge muito dos padrões convencionais de outros times de terror. Aqui não existe uma mocinha ou uma personagem que faz coisas estúpidas, ou que tem uma personalidade desnecessariamente rebelde. E isso é uma coisa muito positiva, porque a Dani, que é a personagem principal, é essencial para a história começar e ter continuidade. Gente, a atriz no filme, que é a protagonista, a Florence Pugh, está simplesmente incrível. Ela sabe transparecer muita coisa que a gente vê que a personagem quer dizer, mas não consegue. E, além disso, a Florence sabe mostrar com muita sensibilidade uma pessoa em processo de luto. Outra coisa que eu achei muito interessante do diretor ter utilizado no filme foi a subversão do que pode dar medo na gente, sabe? No caso, ele usa o dia como um elemento para fazer a gente ficar com medo. É uma coisa que não acontece em outros filmes, sabe? E é uma coisa até do senso comum a gente pensar que coisas ruins só acontecem à noite, em lugares fechados e com pessoas desconhecidas. Mas não, aqui o cenário é praticamente paradisíaco, com muitas flores, com as pessoas em muito contato com a natureza. E mesmo assim, na minha opinião pelo menos, a gente não consegue não deixar de ficar agoniado, sabe? A gente sempre tem aquela sensação de que algo ruim está acontecendo ou vai acontecer. Então, é realmente muito interessante a criatividade dele em fazer isso. E fica aqui também muitos pontinhos de parabéns para a direção de arte, de fotografia, porque é incrível, gente. O filme é lindo, esteticamente falando. Tem jogos de câmera incríveis que tu fica pensando por muito tempo, meu Deus, como eles fizeram esse efeito. E até mesmo com os personagens em devidas situações, a imagem se retorce, dando uma impressão de que eles estão tendo devaneios, essas coisas assim. Então é realmente muito interessante ver o filme sobre essa ótica também, sabe? da fotografia e dá para aproveitar muita coisa, muitas ideias para quem gosta de testar coisas com imagem. Enfim, é realmente uma experiência muito legal, muito divertida e aterrorizante também. Me disomar o Mal Não Espera a Noite é mais um filme criativo, de história simples, que entrega uma experiência tensa e causa questionamentos. Afinal, o que é que dá medo na gente? Existe sobrenatural ali ou o que apavora mesmo é a diferença cultural? Então é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo do Tomada 1. Espero que vocês tenham gostado. E deixem aqui os seus comentários. Vocês já assistiram esse filme? Gostaram do filme? E o filme anterior, o Hereditário, vocês assistiram? Deu para notar alguma diferença ou semelhança entre eles? Deixem aqui nos comentários e bora criar uma conversa bem legal sobre um filme, tá bom? Fiquem de olho na rede social da Luneta. Tem muita novidade bacana vindo por aí. E eu espero encontrar vocês logo, logo.